Por que eu dei essa risadinha no começo? Não faço ideia. Olá, telespectadores, tudo bom com vocês? Eu sou chamado Ark, mas finalmente estamos no 70. Tava mó feliz de gravar isso aqui. Tá, eu sei que isso já tá meio bosta e só tem o Steed, né? O Steed tem que estar certo comigo, cara. Ele é parça. Então, é o seguinte. Você que não tá ligado, né? É o Pedro. O Pedro. Cara foda, cara que é gostoso, né? E ele fez o seguinte. Ele fez uma reimaginação do filme Queen 3. Queen 3 foi lançado até agora? Não, e a gente não tem nem restrito se vai lançar. Mas ele fez uma montagem do Queen 3. Isso foi inspirado do trabalho que eles fizeram. Vamos ver um pouquinho o nome do vídeo? O nome do vídeo. Queen 3 breve no cinema. Será que é verdade? Hum, vamos ver. Eu espero. Vou aproveitar e dar o meu like aqui. Vai, continua. Tá de bordo. Nossa, começa a boa. Ele se preparando, filhão. E essa busquinha de fundo aqui pode se levar com o trilhão a qualquer momento. Caraca, nossa, perfeito. Que dificuldades, cara. Ô, Chris, você vai ganhar essa luta? Eu treinei pra caramba e essa luta eu vou ganhar. Galera, então como a Paula Prede disse, ele vai ganhar. Caraca, cortar com o mesmo parto. Até mais, conforme isso. O maior desafio... Esse é o outro apelido da história. O seu estante está errando. Esse esforço. Nossa, pera briga. Caraca, protagonista. Você volta com o protagonista. Essa é a minha grande luta. E eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Parabéns, a dublagem está muito boa. A dublagem americana é perfeita. Nem parece que foi gravado, Pedro. Nem parece que foi gravado no banheiro que a gente fica gravando. Para o momento. Chegar. Nossa, chegou. Agora sim. Levanta a cadeira. Vai, levanta. Vai, Pedro. Nossa, olha o cara de mal, velho. A câmera também é o A360P. Eu não tinha. Dublagem americana de novo. Cena do filme original. Ele estraga o surpresa, desculpa. Nossa, olha isso aqui. Só vai, só vai. Que nem o filme do P.I.D. 2, velho. É um louco. Não, pera, pera, pausa rapidão. O Otávio estava lá atrás. O Otávio estava lá atrás. Ele corta aqui. Mas depois volta e ele está correndo lá atrás, velho. De novo. E o Ian só não deu suave. E esse rapper de sujo, velho. Posso? Vamos embora queima para cima. Ah, acabou, velho. Pedro Wilson está no Júlio. Na verdade, é o 3, né? Porque ele marcou errado aqui. Ele é breve do cinema. Mano, perfeito. Senhora, sabe o que é melhor do que reagir ao teleoficial? É porque deixou os erros de gravação. Nossa, os erros de gravação devem ser mais maravilhosos ainda. Com o Otávio ali, a gente está escorrendo baile. Nossa senhora, eu tenho que crer isso. Aqui, ó. Erros de gravação. Vamos ver se... Então é legal. O outro me pediu passar por aqui. Estou gravando, mano? Está assim com essa cara. Mano, cara, mano. Para, para, para. Por que as cabeças do meu tom pixeladas? Não, pera aí. Agora fala de novo. Caramba, mano. Ah, eu não consegui ver os erros de novo. Esse são 10 de 10. Caramba. Quadro. O outro me pediu. Quer dizer, mano. Não, mano. O outro me pediu, cara. Eu sou nervoso. Nervoso o quê? Peração do que elas vão fazer. Mas eu estava falando sério. Aí você trabalhou... E eu vou ter que... Eu vou ter que... Não, vai ter que... Imagina. Um último peito. Um último peito. Cara, essas são os erros de gravação. Que vocês sabem o trabalho deles. Ficou muito bom. O Luke é um gênio. Que horror você vê? Pode botar. Quando você 11s e 11s, funciona. O filho... Ah, não vai, não vai. Não, você é errado. Você é errado. Eu treinei para caramba e ainda falo isso eu vou conseguir. Os conteúdos do Petro sempre botam É que esse é o sulto, tá ligado? O Petro demora pra postar vídeo, mas quando posta é bem feito Pelo menos isso você tem que admitir Pois fim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Eu tô tentando trazer um tipo de diferente de plataforma Por causa que eu montei o setame, eu não tô acostumado Nem tá bonito aqui ainda, mas é que é improvisado Até a luz tá mó podre, ó A luz tá mó podre Mas eu desforcei, então se você gostou desse vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha em pesquisas sociais Se você quiser ver o vídeo original, vou deixar o link na descrição Também o canal do Petro tá aqui Vou até comentar aqui no outro vídeo de as gravações Gostoso, feito doente metal Nossa, aí sim Eu acho que eu vejo você na próxima Falou!